Pessoal, hoje o governo de Alagoas entregou a 33ª creche cria no estado, essa daqui ó, aqui na cidade de Murici. Estou aqui com a secretária Paula Dandras, que tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria Extraordinária da Primeira Infância, dando sequência ao trabalho do Cria, com esse olhar que ela possui de médica, atencioso com as crianças. Eu estou muito feliz e queria agradecer, Paula, a você e ao governador Paulo Dandras pelo trabalho e por essa creche que no Dia das Mães vocês entregam hoje em Murici. Muito obrigada, agradeço também a nossa ex-primeira-dama Renata Calheiros por ter realizado um programa lindo e completo como esse. Cada vez mais a gente está mais próximo de alcançar a meta do Programa Nacional de Educação. Obrigada. Muito bem, Paula, então eu queria mandar um grande abraço, feliz Dia das Mães para a Renata e para a Marina Dandras, a primeira-dama do estado que está se recuperando, mas a Paulinha e o Paulo já estão chegando em casa, Marina. Um abraço, tchau! Que bacana, né gente? Mais uma creche no município de Murici, o governo de Alagoas tem construído muitas creches e isso é muito bom porque só sabe a importância de uma creche, né? A mamãe que tem que trabalhar e tem que deixar a criança com quem, né? O costume na família é deixar com vovó, mas se vovó também trabalha, se vovó tem seus afazeres, então essa creche cria na cidade de Murici vai acomodar 200 crianças, né? Além de gerar empregos, professores, né? Cuidadores, merendeiras, vigilantes, enfim, a cadeia cresce e gera um emprego, né? E as crianças terão ali momentos de se divertir, momentos para dormir, momentos para se alimentar, alimentação de qualidade, é isso que a gente gosta de ver, ações do governo que beneficiem a população. A gente sabe que tem o ano ano da eleição e é claro que no ano da eleição as pessoas procuram buscar os candidatos de sua preferência, mas esse ano, gente, não tem eleição, então é preciso que o estado de Alagoas continue nesse ritmo, avançando, trazendo mais ações para cada município do estado. O governo tem chegado aos municípios, né? E isso, cá pra nós, começou com o governador Renan Filho. A gente sentia a distância que existia entre o gabinete do governador e a população no interior. Hoje, essa distância não existe mais. O governador Paulo Dantas tem sequenciado esse modelo de governo de estar próximo da população e de estar na cidade, né? Onde está sendo entregue esse equipamento maravilhoso que é essa creche na cidade de Murici.